Com boleta, sem sempre a lua Toma muita natureza, seu trabalho é semelhear Sem leitinhas de pó, leite, uma flor para outra vai levar Boletas não tão lindas, não de flor e fogo Espalhando coloridas, o perfume, por favor Alegrando nossas vidas, cuidem delas, por favor Ai, não é muito louca, não é muito louca Ai, seria tão bom se as pessoas prechassem mais atenção em vocês, proponeta Nas abelhas, nos passarinhos, em todas essas plantas, em todos os bichos Ai, mas infelizmente, não é todo mundo que consegue enxergar e tanto sem a natureza. Agora, eu não sei se você está falando isso. Por que, princesa cara? Você está falando isso no seu pai? O rei de anelho? Por que? Ele acabou, manorabando todas as formas do rei, não foi isso? Ah, é? E se isso acontecer, em pouco tempo, nós, barboletas, também morreríamos de fome? Ai, isso seria terrível, Matilda, se a gente lhes aconteça. Nada, não pode acontecer. Dara, 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 eu já falei um milhão de vezes que eu não quero você perto desse bicho asqueroso, minha filha. E esse bicho pode te atacar, te morder, isso é uma peste nociva? Chó, chó, bicho! A Matilda, ela é apenas uma boneca, ela é inofensiva, ela seria a quem capaz de fazer mal a alguém, muito pelo contrário. O senhor, que ela é a responsável por espalhar esse mundo da sua, ela nunca foi morrendo. Mais um motivo para eu não gostar desse bicho asqueroso. Chó, sai daqui! Mas, hoje, eu não vou me aborrecer com essas coisas pequenas, não. Porque hoje eu acordei feliz. Pequena? Muito, é, ela é muito pequena, não vou me importar. E isso, você sabe, vocês sabem dizer por que eu estou feliz? Vamos, me pergunte por que eu estou feliz. Por que você está feliz? Porque, muito em breve, amanhã, para ser mais exato, eu vou mandar acabar com todas as flores amaluzas que existem no reino de Tadanói. E o nosso reino ficará limpo novamente. Ha, 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 ha! Quem não acredita que o senhor vai realmente acabar com a mausa? Como que o senhor vai ser tão cruel? Minha filha, estas flores são pragas. Pragas que se alastram pelo nosso reino. Cada dia mais e mais, os forasteiros, por exemplo, os forasteiros, como nos visitam. Eles acham que somos um povo imundo, que não cuidamos do nosso reino. Por isso, eu já decidi. Amanhã mesmo, eu mandarei meu exército pisotear uma bruma e o reino de Tadanói estará limpo. Ha, 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 ha! Não, meu pai, isso não pode fazer isso. Não existe coisa mais maravilhosa nessa vida do que admirar a beleda dos campos da flora maluca nessa época do Bola Mundo. É lindo poder ter esses olhos e ter as pétalas coloridas somando a forma de vento e fazer o presente do céu. Ai, minha filha, minha filha. Venha cá um minuto, por favor, minha querida. Entenda, essas flores, elas são uma praga. Com todas as suas pétalas coloridas, elas podem se alastrar tanto, tanto, que podem invadir o casquelo e acabar com a nossa vida, com a minha vida. É isso que você quer, minha princesa? Quando você crescer e se libertar deste seus pensamentos rebeldes, você dará razão ao que eu estou falando e o povo de Tadanói agradecerá pela minha vontade de manter o meu reino cada vez mais limpo. Não, 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 não faça isso. Eu te imploro, eu te imploro, não faça isso por mim, por favor. Minha querida, eu vou te imploro. Já tomei minha decisão e eu não vou voltar. Eu nunca, eu nunca vou te pego lá por isso. Ai, eu, 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 eu. É só um minuto de reino, esse colho é esse seguinte. Eu também adoro perguntar por uma luz, eu adoro. Entende, perguntou alguma coisa a dizer ou não é? Bem, vou subir, porque agora está na hora do meu sono real. Eu dormirei 48 horas seguidas sem ter papo, tá? E se alguém quiser falar comigo, não permita, ouviu bem? E amanhã mesmo, logo cedo, eu vou mandar acabar com todas essas flores dos infernos. Ai, eu tenho nome, meu nome é Aurélio. O nome que minha moezinha me deu, claro. Eu espero que algum dia o rei me chame pelo meu nome, sabe? Ninguém sabia ainda, mas o reino de Tadanório corria grande risco. E se nada fosse feito. Então, enquanto o rei de Anélio dormia, uma esperança surgiu, um sábio estudioso de botânica surgiu para este anélio. Com licença, bom dia. Bom dia, gente. Vem. Bom dia. Vem. Com licença, senhor. Bom dia. Bom dia, me chamo o Horácio. Com licença, eu preciso falar urgentemente com a Majestade, com o rei de Anélio. Urgente. O que isso é? É botânico, claro. Ah, botânico, que coisa chique. Mas então, o rei de Anélio, ele está no seu som real da beleza, ele só vai acordar daqui a 48 horas. Meu cara, eu acredito que você não entendeu quando eu disse que o assunto é urgentíssimo. É urgentíssimo. O rei do titanatório corre um grande risco. Risco? Sim. Ai, mas senhor, gente, assim, então é melhor falar que eu preciso andar, não é? É só um minutinho. Você acompanha, senhor. Precisa andar, Precisa andar? O que foi, velho? Esse senhor, você vai falar com voz de Alteza. A professora, professor, é especializado na Malus e Florescência. Para tudo. A Malus é o quê? A Malus e Florescência. É a nossa famosa Flora Malus. A Malus, eu dedico a minha vida e as minhas pesquisas a estudar essa majestosa obra do criador. Meu sonho sempre foi vir para o reino de Taganori. Eu soube que a flor estava em risco e eu vi o mais rápido que pude. Eu não posso deixar que acabem com essa flor. Olha, não é querer ser precipista, não. Mas o rei está irredutível. Ele descartou a possibilidade que com sua própria filha pediu. O rei de Onélio é tão perverso, eu vou contar. Todas as flores lá do reino ele mandou acabar. Mas se isso acontecer, por terrível que será. Nosso reino Taganori, a ruidada ficará. O guarda-real, a Alegria, mandou anunciar. Senhor Horácio, o botânico, vem ao reino pra tentar. Junta a princesa da área, a borboleta, a Matilda, a ajudar. Precisamos nos unir, a flor da Malusa, vamos salvar. Essa espécie rara e bela precisamos preservar. Para o nosso bem-estar. Agora pense comigo, o que será de minhas pesquisas todos esses anos de vida? Se a flor da Malusa acabar, o que eu farei? Me diga isso. Veja. Oi. Essa espécie de borboleta é uma espécie mágica. Ela ajuda a espalhar as sementes da flor da Malusa. Nunca havia visto uma pessoalmente esperta. O seu nome é Porfóreos a Mão do Sérgio. Porfóreos? Por quê? Esse é verdadeiro nome da Matilda? Muito nome horrível. Obrigada, senhor. Eu sou uma lindíssima mesma. Que abelho. Esse é meu nome científico, queridinho. Você quer saber onde tá? Ela é muito especial porque é uma espécie de borboleta mágica. Ah, não precisa me alagiar tanto. Eu fico sem jeito. Olha só. Você foi até ser muito especial mesmo pra ele. Ser regida é quem sou eu pra te dizer. Mas vem cá. O nome desse é o que seu pai tava com a cabeça. Qual a pior hora que eu tava lá no péssimo. E você acha que a orelha é muito mais bonita, né? É muito bonita que eu falo. É que eu tava no péssimo. Ah, eu tô rindo. O dia que você mora é que eu sou bem atômica. É muito bonita. O senhor Arcio veio ao castelo pra nos ajudar sobre a população. Mas, o ex-presidente do Dunice, queremos que a Flora Malusa continue viva. Ah, é só por curiosidades que me albocântico. Então o senhor sabe tudinho sobre a Flora Malusa? Ah, Matilda, digamos que quase tudo. Quando eu era jovem, meu pai também era um botânico estudioso famoso onde a gente morava. Uma vez ele me contou a lenda sobre a Flora Malusa. Ai, eu achei tão bela que eu resolvi estudar mais sobre ela. Eu soube que sempre fui vir para o reino de Tadanori. E assim que eu soube que a flor está no risco, eu vi o mais rápido que pude. Eu não posso deixar que acabem com a Flora Malusa. Mas, Isatara, você sabia que a Flora Malusa só existe aqui no reino de Tadanori? Pois é, e se seu pai acabar com essa beleza tão natural, o mundo ficará mais pobre que sua beleza. Mas, Isatara, eu sinto que se a flor morrer, eu morrerei também. Eu entendo, mas eu sei que existe alguma ligação. Eu me sinto muito ligada a ela. Eu não posso deixar que você morra. Eu nem você, nem a Flora Malusa. Eu vi para acabar com essa passagem. O rei falou comigo, porque ele quer que você durma cedo, quando ele está em seu som real, entendeu? Durma cedo, princesa. Entendeu? Bom, eu já vou. Mas amanhã, amanhã, nós veremos sujeitos, né? Boa noite, princesa. Tchau, princesa. Eu vou até tropeçar. Senhor Botânico! Oi, Matilda. Sim, pode falar. Como é que ele é sem xerida, não? Mas, eu acho que agora o senhor tem muito mais o motivo para salvar a Flora Malusa. Olha, mas o que você está falando, Matilda? Eu não gosto de acordar com a mexeriqueira na Matilda, não. Mas eu acho que vocês dois fazem um belo casal. Um casal bem florido, entendeu? Florido, ó, Malu. Mas não seja todo. Eu vi o jeito que o senhor não joga que você não joga. Olha só, eu acho bom a gente parar com esse tipo de conversa. A gente tem um assunto sério para resolver pela manhã. Quando o rei acordar. E vocês estão aqui falando de casal florido. Ah, Paula, eu não vou te dar suas apodetas. Vamos. Por favor. Ei, casal florido. Tem um sorriso. Todos foram no fim. Você me deixava aqui sozinha? Ah, eu não acho que eu vou te dar um leve belo coxilhão. Eu não acho que eu vou te dar um terceiro. O que é isso? O que é isso? A Tilda... Meu deus! A Tilda, bom dia! Acorda! Eu não tava dormindo! Não tava dormindo? Eu que não dormi bem, parecia que tinha um trator aqui do lado do reino. Alguém rouca dessa história, eu não sei quem. Eu vou com o pessoal! E Matilda, eu vou te falar uma coisa. Você não solta no campo. Você solta... Puro! Puro! Não tem mais as coisas! Nossa! Eu sinto bem melhor depois do meu sono real! Você não acha pedaço de queijo podre? Mas dá um voltinho aí. Dá um voltinho. Vou até desfilar pra você. Ó... É pra ser sincero mesmo? Sim, vamos. Não coube-me elogios. Pode falar de vontade. Vai! Tá com a mesma cara de você. Não! Mesma rastejante! Eu não quero mais que dirija a palavra a mim, se não for para me confiar. Tudo bem? Você sabe o que eu faço qualquer dia desse? Eu vou pegar a sua língua, cortar e jogar pros portos com ele. É! Eu vou pegar dozinho mentiu da besta. Quem é este senhor e o que faz em meu castelo? Eu te fiz uma pergunta, imbecil. Quem é este senhor e o que ele faz em meu castelo? Eu sei. É porque você não me responde! O senhor já mandou dirigir a palavra a você quando for belogiado. Eu estou comprando ordens. Então, agora eu ordendo, me responda, fale, quem é este senhor e o que faz em meu castelo? Este é o senhor Horácio. Com licença. Sou Horácio Montanico, especializado na Flora Malusa. Flora Malusa. Isso só pode ser coisa da minha nara. Bem, meu senhor, perdeu seu tempo. Pode ir embora, por favor. Não, não, meu pai, por favor. É, pelo menos escute o que esse jovem tem a dizer, a nos dizer. Abra, por favor. Tá bom. Um minuto! Sim. Deixa de volta, sim. Majestade, eu sou um jovem humilde, dedicado e estudioso da Flora Malusa. Na Malusa e Florescência. Sim. Há anos eu dedico a minha vida e as minhas pesquisas a estudar essa majestosa obra do criador. Ela... O senhor saberia dizer? Ela é uma espécie endêmica. Alguém saberia me dizer o que é uma espécie endêmica? Não? Pois bem, uma espécie endêmica é nativa de uma única área geográfica. E quando ela é extinta por total de sua natureza, ela deixa o mundo mais pobre em sua beleza natural. Isso significa que se acabar com a Malusa, ela vai ser só uma lembrança do nosso passado. Sim. Não corre, isso é irreverível. É... Eu... Eu realmente... Eu... Eu não sei... Eu não sei onde eu... Eu estava com a cabeça quando... Quando eu... Quando eu... Parei aqui pra ouvir um tanto de besteira! Provão de lagartixa, por favor, tire este senhor do meu casal. Logo. Majestade, seja cessado. Não está tomando a dificuldade mais correta. Dessa maneira, colocará todos os moradores do reino de Tadador em risco. Como... Repense, majestade, repense. Como o outro será dizer que eu não estou tomando a decisão mais sensata? Oh, o queijo fedoreto, por favor, tire este senhor do meu casal. Olha só! Eu já estou farto do senhor me chamar cada vez de um um pior que o outro. Eu sou pobre, eu tenho indignidade, rapaz, assada. Ei! Vocês dois, seres minúsicos... Vocês estão querendo me desafiar? Desafiar da autoridade de mim? Ei! Vocês sabem o que eu posso fazer? Vocês sabem o que os mais fortes fazem? Eles pisam! Mas eu vou... Vamos fazer melhor. Eu já sei o que vou fazer. Eu vou mandar matá-los! Eu sou mais forte da vida do que você sei. Maior de joelhos, você repreenderão que não é o que te vi, rei do aberto. Não, rapaz, rapaz, por favor. Não basta isso. Agora o senhor foi longe demais. Se o senhor mandar matar os meus amigos, eu nunca vou te ver mal com isso. E nunca, nunca mais me chame de filha. Funda! O ser meu Abra o seu quarto Enquanto aos dois Fujam! Fujam do meu castelo Do meu reino, movem suas vidas Mas se voltarem aqui Se arrependerão diante de mim Ei, joelho Sai rápido! Saia daqui! E amanhã Amanhã O meu reino acabará de uma vez Por todas As flores, salvaluça Ele já foi? Olha! A princesa Dara Ficou tão triste Que se trancou No seu quarto E não saiu mais Ela não comeu E não dormiu só pensando O que ia acontecer Com aquele dia Quando tentava se levantar Olhava para a janela E via que os campos Que antes eram cheios de cor E de vida Agora eram secos e vazios Ali Ali, a tristeza Não a deixava em paz Ela também pensava Que como estavam os seus amigos O velho e o orácio Um dia Quando dizem Se espalhou Morrendo E disseram Que a princesa Dara Não havia resistido Que tinha morrido De tanta tristeza Dara 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 Oi Dara 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 Você sabe quem sou. Eu estou dentro de você, Diorébio. Dentro do seu coração. Sim, eu sou o seu passado vivo. Eu sou você. Procure a Orébio e o Horácio e peça desculpa a eles. Não, não, eu não posso. Só eles podem te ajudar. Eles desrespeitaram a minha soberania. Eu não posso me rastejar aos pés. Não posso, não vou. Mas se você não fizer isso, Diorébio correrá sem os riscos de Orébio. Pense que se não procurá-los, sua filha partirá para sempre. Pense nela e seu amor por ela. Bem, se for pela minha filha Diorébio, meu maior precioso pedaço de diamante, eu vou por Diorébio. Vá, você está no caminho certo, Diorébio. Vá. Muitas respostas. Isso aí não me dá muito ruim. Ô, Horácio, quando eu fui buscar água lá no poço agora, o velho me disse algo terrível. Algo que eu nem tenho coragem de repetir. Mas o que o velho palpete disse? Não deve ser nada perto do que a gente passou no reino. É, sim, ele disse que a princesa Dara... O que é que tem a princesa Dara? Ela se foi décimo maior. Também ela adorava viajar, não dava aquele reino todo. Não, não, não. Ela bateu as copas. Não tem aquele pé sujo de lama, já falei. Não, ela vestiu um padrão de madeira. Agora foi. Mas ele está de madeira. É, mas... Ai, meu Deus. Ela morreu, homem. Ela morreu. Ela morreu? Morreu. Como assim? Ela tão linda. Isso só pode ser calor. Não é, não. É gente boa do negócio, né? Não, não. É... Ai, meu Deus. Eu não sou o peito. Eu não preciso da ajuda de você agora, só preciso. O que foi? Tá. Tá tudo bem? Saudações, sôdios. Eu preciso... Eu preciso... Que bom que eu encontrei vocês. Eu preciso urgentemente da ajuda de vocês dois. Da nossa ajuda. Depois de ter feito tudo o que fez. Não dá a acabar com os flores da bagunça. Não dá a nos matar, expulsou. E nos expulsou de seu reino. Eu nunca lhe concederei as minhas desculpas. É, calma, sôdios. Vamos ver o que ele tem a dizer. Não é por mim. É pela princesa, tá? Ela está desacordada. E eu não sei o que aconteceu. E eu preciso muito da ajuda de vocês. Pode ser que tenha alguma coisa aí das suas traquitanas, do seu livro. Alguma coisa que possa fazer com que ela volte a ser como ela antes. Calma, mas eu não quiser gente pra tudo na vida, mesmo pra morte. Calma, mas você se lembra quando a princesa Dara disse que ela estava ligada de uma forma mágica? Sim, mas às vezes eu não confundi. Eu me lembro que meu pai me deu esse livro, que conta uma lenda muito antiga sobre a flama lusa. A lenda dizia que a flor se conecta com alguém muito especial. Alguém tem uma espécie de guardiã da flor. Se a flor morrer, a guardiã também morre. A princesa Dara está ligada, a flora é uma lusa. Vamos, a gente precisa revigar. Vamos. Por aqui, por aqui, cara, a flora é uma lusa. Por aqui, por aqui. É devagar, cara. Veja, 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 ela está desacordada e eu não sei mais o que vai fazer. Seu egoísmo colocou em risco a vida preciosa de sua filha e, por pouco, não destruiu os dois jovens rapazes aqui presentes. Teu egoísmo, olhe para a sua vida e veja se quer continuar assim. Quando matou matar uma lusa, você pensou que nada aconteceria. Mas o sentimento de sua filha está ligado a essa flor especial. Você querendo ou não, nossa vida depende de tudo que está conectado ao mundo. Deus nos fez parte de tudo isso. Não podemos destruir o que ele fez para nós. Dara irá se salvar, sim. A Dara, quando irá se salvar? Dara, Dara irá se salvar. Dara irá se salvar? Como assim? Dara irá se salvar? Uma, 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 uma. Veja. O livro de lenda diz que Dara irá se salvar se a flora é uma lusa corredor. Aqui diz que todos os centros humanos estão ligados aos animais e às plantas. Mas que algumas pessoas são como guardiãs da natureza Dada estar ligada à flor de uma luz de uma forma incrível e misteriosa Precisamos recontar a flor para que ela sobreviva Mas isto é impossível Eu mandei acabar todas as flores da Marlosas existentes Eu não tive muito amor no meu coração E eu acabei com o maior freio Nada posso fazer mais Horácio Desculpe Desculpe Guarda Eu peço desculpas pelos meus atos Olha, eu só te desculpo se você me prometeu chamar sempre pelo meu nome, que é Aurélio E não pelo xingamento que você me chamava Eu prometo, Aurélio Mas eu não sei se você está desculpado Vorboleta Matilda Peço desculpas por sempre, de xingar e falar coisas horríveis para você Mas eu não te escuto Matilda Por favor Seja educada Não Por favor Ah, você me chama de bicho asqueroso Eu estou arrependido, Matilda Eu estou arrependido Eu não vou mais te chamar Desculpa Eu perdoo Eu perdoo Ainda Até porque É todos nós Desculpa Ah, é a peruca Eu perdoo Ah, é o mundo É todos nós É todos nós O peixe a rarazenda Matilda O quê que disse suas asas, Matilda? O quê? É o bicho? Não dá o Matilda Tira de mim Calma, calma Calma, não se machina São sementes da Flora Malusa É verdade? Sim! Traga pra mim, rápido, um balde e um regador. Vamos lá! De onde tem balde e um regador onde? Matilda! E pra que dizer que eu que vou salvar? Rápido, rápido! Regue, Majestade! Regue com bastante água! Veja, eu também! Veja! Veja! A flor da luz está apontando! Veja! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Minha filha! Meu pai! Aurélio! Horácio! Vocês aqui no castelo, vocês voltaram? Isso! E a flor da luz? Ela me voltou, princesa! Que maravilha! Foi você que ajudou a replantar Matilda! Mal! O Horácio que pesquisou sobre a lenda da maluza e descobriu a semente das minhas lindas asas de borboleta! Ha! 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 E então a flor, que a aurélio, que a rá... E o rei... Desculpa, rei! É porque esses cabelos nunca me confundem! O rei e o seu pai, ele também andou com a senhora! O senhor! O senhor! O senhor, meu pai! O senhor ajudou a plantar a flor da maluza! É uma ajudinha, assim, bem simples! Eu sou alguém a árvore! Que coisa maravilhosa, meu pai! E aí, eu digo mais! A partir de hoje, a partir de agora, no meu reino, ninguém mais vai maltratar flor ou qualquer outro animal! Que coisa linda de se ouvir! E não seria bom plantar mais maluzas no reino? Exatamente! Vamos fazer o seguinte! Pegue mais um pouco das sementes da asma da borboleta Matilda e vamos plantar mais maluzas assim para o nosso reino, porque ela floriu novamente! Vamos, vamos! Que maravilha! Vamos, Matilda! Nossa! Nem dos meus melhores sonhos eu poderia acreditar que o meu pai ajudaria a plantar mais maluzas! Ah, princesa! O amor consegue enlouquecer até os mais duros dos corações! Horácio! Eu queria te agradecer por você ter vindo! Sem você e sua sabedoria, nada disso teria acontecido! Imagina, princesa Dara! Todos trabalhamos juntos! Por você e todos os moradores do reino de Tadanó! Horácio! Eu queria te pedir uma coisa! Eu queria que você me ensinasse absolutamente tudo o que você sabe sobre a flor amaluza! E eu digo mais! Eu quero ser uma botânica! Uma pesquisadora! Assim como você! Isso são músicas para os meus ouvidos! A princesa Dara despertou! Foi quando Horácio encontrou! nas asas da borboleta, nas asas da borboleta, matiu das sementes da flor amaluza! E o reino de Tadanó se arrependeu! E o reino de Tadanó se arrependeu! De todo o mal que converteu! Até perdão do quarto a Aurélia que ganhou! E nunca mais chegou! E nunca mais chegou! E o reino de Tadanó se arrependeu! Todos chegaram com amor! As sementes da bela flor! A guardinha da amaluza reviveu! E o reino de Tadanó se arrependeu! E o reino de Tadanó se arrependeu! E o reino de Tadanó se arrependeu! Fioataram! Bate e pavas! Fioataram! A história já terminou, bate palmas que gostou, a história já terminou, bate palmas que gostou. A história já terminou, bate palmas que gostou, bate palmas que gostou, bate palmas que gostou. Agradecer a toda a equipe envolvida no Porto do Açú, prestigiando a cultura local, prestigiando a questão do levar e fazer teatro, que é importantíssimo para a cidadania. Agradecer a toda a equipe técnica, fotógrafo, câmera, ao pessoal do som, ao elenco. Agradecer também o apoio da Prefeitura na comunicação e também pelo espaço cedido. E a gente gostaria muito, 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 já desejar um Feliz Natal. Um Feliz Natal para todos vocês. E que a mensagem de importância da natureza na vida de cada um seja levada e guardada no coração de vocês também. Eu vou fazer uma foto aqui da plateia. E as crianças levantando as mãos. Deixa eu ir para o palco. E aí E aí E aí Obrigado, gente, que é bom assim. Obrigado. 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 É um bicho? É um bicho? É um bicho. O bicho é que você fala com o meu. Ah, você fala com o meu? É, você fala com o meu. Ó. Ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Você trouxe pra cá ou você deixou no ônibus? Qual é a fonte ou a sua buchira? Eu acho. Calma. Calma. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Qual é a fonte ou a sua buchira? A buchira. Você ainda não deixou no ônibus né, tem certeza? Calma. né isso aqui é de aqui em mim